Olá, amigos e amigas! Tudo bem com vocês? E a receita de hoje, eu vou fazer uma entradinha, que é uma sopinha fria, que muitas vezes as pessoas não dão muita coisa por ela, mas que eu acho ela deliciosa, eu acho que ela cai muito bem, ela é muito leve, e ela cai muito bem com uma entradinha, que é o gaspacho. Se você não conhece, eu vou fazer aqui do meu jeito, espero que vocês gostem, e vem comigo! Então, amigos, aqui eu já estou com a panela quentinha, estou com fogo médio, médio para baixo. Gente, o gaspacho varia um pouquinho do jeito que cada um faz, geralmente o pessoal faz tudo frio embaixo do liquidificador, e é aquilo dali. Eu vou fazer um pouquinho diferente, eu vou passar um pouquinho de tomate, vou deixar ele dar uma curtida, e vou misturar tomate aqui, vou fazer com o carmen, e depois a gente vai usar um pouco do cereja, tá legal? Então, vamos lá, aqui eu vou jogar um pouquinho de azeite, vou fazer um singelo refogado aqui, pouca cebola branca, um quarto, mais ou menos, pessoal, um quarto de cebola está suficiente, e uma colherzinha, aqui eu vou usar uma colherzinha de chá, sobremesa de alho, dois dentinhos é suficiente, tá? Vamos dar uma mexidinha aqui, eu não quero que isso daqui dore muito, pegue muito sabor, para não descaracterizar muito o nosso gaspacho, tá? Então vou entrar logo, que isso aqui depois a gente vai jogar no liquidificador para bater. Então a gente vai colocar o nosso carmen aqui, está em pedaços grandes, está vendo? Não tire cuidado de fazer em pedaços muito pequenos, eu só quero que ele dê uma, realmente uma derretida aqui, uma... Vamos mexer. Quem está assistindo os vídeos do canal, já sabe aqui que eu vou jogar um salzinho para aqui, para o tomate suar, para ele largar o liquidozinho, a aguinha dele aqui. Vamos mexer mais um pouquinho aqui, e vamos deixar no fogo, eu vou daqui a pouco já, com isso aqui reduzido, vou botar a tampinha aqui, vamos deixar aqui, acho que uns 15 minutinhos aqui, para ele dar uma murchada legal. Vou pegar um pouco que a gente volta. Então, voltamos aqui, com o nosso purezinho, vamos chamar de purezinho de tomate, a única coisa que eu acrescentei aqui, foi uma colherzinha de sopa de açúcar, refinado mesmo, branco, normal. Olha como ele ficou pedaçudo, deu uma sumida, mas ele está bem espesso, está vendo? É isso aqui que eu quero dele. Por enquanto, vamos deixar ele quietinho aqui, reservado. Deixa ele quietinho. Vamos aqui agora, vou mostrar para vocês, o que a gente tem cortado aqui já. Aqui tem um pimentão vermelho, sem semente, e eu tirei aquela partezinha branca. Aqui, principalmente, pessoal, é muito importante que vocês tirem aquela partezinha branca dele, de dentro, porque a gente vai comer ele diretamente cru. Aqui, cebola roxa, também só descasquei, cortei em pedaços grandes. E aqui o pepino. O pepino, eu até deixei um pedacinho aqui para vocês. Gente, descascou, sem mistério, tirou a casquinha do pepino. A única coisa que eu vou tirar do pepino aqui, é a semente de dentro, porque aquela semente não é legal. No gaspátio, na hora que você for comer, você fica sentindo aquela semente. Muitas vezes, mesmo depois que a gente passar no liquidificador, vai sobrar uma ou outra. Então, como é que eu faço aqui? Eu guardei esse pedacinho aqui para mostrar para vocês. A gente tira, assim, em quartos. Deixa sempre o miolo. Deixa sempre o miolo. Tira sempre assim por fora, como se você estivesse deixando o miolo para depois. Olha lá, o miolinho dele aqui, a parte da semente está toda aqui. E aqui, se vir alguma, depois você só dá aquela... Ficou uma aqui, está vendo? Só puxar. E aqui, mesma coisa, pessoal. Pedaços grandes, que a gente vai bater tudo no liquidificador. Certo? Então, vamos juntar aqui. Então, vamos lá. Já estamos aqui com o nosso liquidificador do jeito. Prontinho. Eu vou começar... Eu vou bater só o nosso tomate cereja primeiro. Eu vou bater aqui. Pouco. Não precisa bater muito. Vou dar uma batidinha nele aqui. E já volto aí. Então, pessoal, voltamos aqui. Qual é a grande sacada aqui? Está vendo como ele ficou bem pedaçudo aqui? O ideal aqui é a gente jogar um pouquinho, um pouquinho de água para ajudar ele a liquefazer mais. Então, o que eu vou fazer? Em vez de usar água, eu vou usar uma conchinha de um caldo de legumes já para começar a dar mais sabor para o nosso gaspátio, tá? Então, eu vou acrescentar essa conchinha aqui, bater mais um pouquinho e depois eu vou dar uma penheirada nele. Tá bom? Já voltamos aí. Então, pessoal, voltei exatamente onde a gente parou aqui. Fui pegar ali, ó. Aqui tem uma concha, exatamente uma concha de caldo de legumes. Eu vou acrescentar aqui o nosso tomate. Vou dar mais uma batidinha aqui. Pronto. Olha já como ele ficou mais líquido. Eu aqui, eu não quero que ele fique muito pedaçudo. Então, eu vou passar ele aqui nessa peneirinha. Esse fogo do liquidificador, pessoal, não precisa nem lavar, porque agora a gente vai bater os outros ingredientes. Você lembra que está se perguntando por que eu bati sozinho no tomate cereja? Para tirar um pouco da semente dele. Para não deixar passar toda a semente, porque, lembra, o outro tomate a gente tirou a semente, o pimentão a gente tirou a semente, o... é... Eita! O pepino a gente tirou a semente. Então, o que eu quero aqui? Eu quero diminuir a quantidade de semente que vai passar. Porque não é legal no gaspate, ela tem que ficar bem lisa, tem que ficar gostosa o paladar. Aquela coisa bem suave, bem... bem lisa, né? Então, eu vou acabar de coar ela aqui no... na peneirinha, e eu volto batendo no restante aqui para a gente ver. Então, pessoal, ó, olha aqui. O bagaço que sobrou aqui, ó, tá vendo? É praticamente só semente, tá vendo? Então, isso daqui, a gente vai descartar. E vamos ficar com o lisinho aqui nesse bowl. E agora a gente vai bater o restante. Então, copo de liquidificador limpo. Vou entrar primeiro com os nossos tomates cerejas batidos aqui, com o nosso caldo de legumes, para facilitar quando a gente for bater. vou entrar com o nosso pimentão. Um pimentão vermelho, lembrando, pessoal. Vou usar a cebola roxa, prefiro do que a branca, ela é um pouco mais adocicada. O nosso pepino. aqui são duas colheres de sobremesa de extrato de tomate. E aí, vou botar um pouquinho de azeite, bem pouquinho, não muito, para não ficar muito oleosa. vou entrar com pimenta do reino. Isso aqui depois, no final, a gente coloca mais um pouco para acertar. E já vou colocar um pouco de sal. Vou colocar duas pitadinhas aqui. Depois, no final, a gente acerta. E dois dentes de alho. Aqui eu tenho dois dentes de alho bem grandes, tá? Se você não gosta tanto de alho, bota um dentinho um pouco menor. Eu vou usar dois grandes aqui. São bem... Eu gosto bastante de alho. E vamos bater. Então, a gente aqui já bateu tudo. Lembra daquele tomatinho que a gente reservou? Aquele purêzinho que a gente fez? Então, a gente vai pegar um pouco desse purê. Vai jogar aqui dentro, ó. Um. Mais um pouquinho. Dois. E eu vou deixar um pouco aqui. Isso aqui vai servir para a nossa finalização na hora que a gente for servir. tá? Então, a gente vai moer aqui mais um pouquinho. Vamos lá. Pessoal, essa hora é a hora do vamos ver aqui. O que eu estou falando o que aí? O que eu estou falando do vamos ver? Prova. Vê como é que está de sal, de pimenta. Vê se está do seu gosto. Para mim, está perfeito. Então, o que a gente vai fazer aqui, ó. Eu gosto do gás pátio bem liso. Bem liso. Se você não se incomoda, come do jeito que está. Eu gosto dele bem liso. Então, eu vou peneirar novamente para ele ir super liso para o nosso prato. Porque, ou mal ou bem, sempre fica um empelotamento aqui. Vocês vão ver que no final ele vai ficar parecendo mesmo uma sopa, tá? Então, eu vou passar tudo isso aqui na peneira. Eu vou voltar com o resultado final para vocês montando o nosso pratinho. Então, pessoal, ó, eu já coloquei aqui. Olha, olha como ela ficou lisinha numa sopa. Tô mexendo para vocês poderem ver como ela está líquida. Fiz realmente uma sopinha mesmo. eu gosto dela assim bem líquida. E aí eu vou fazer uma finalização aqui daquele nosso tomate que eu falei para a gente reservar. A gente vai colocar ele aqui no meio. Vai ficar bonito. Aqui, ó, para ter uma uma certa consistência, né, também, para não ficar tudo tão líquido assim. Esse purezinho aqui de alho, cebola, tomate. Aqui, ó. A gente vai entrar aqui. Eu tenho aqui um tomatinho com fio que a gente vai usar para ficar bonito. Aqui, ó. Finalização aqui, ó. Que coisa bonita. Aqui, ó. Aqui, ó. Assim. Eu experimentei. Tá faltando, por exemplo, uma pitadinha de sal. Então, eu vou finalizar aqui com um pouquinho de sal rosa para dar aquela finalização e um fiozinho de azeite. Uma salsinha para dar um colorido. Olha aí que prato bonito, gente. Para você servir aí para os convidados. Isso aqui é uma entrada, você faz uma porçãozinha menor, aquele pratinho menorzinho, aquele fundinho menorzinho. Tenho certeza que antes de provar, vai todo mundo comer com os olhos. Vamos lá, pessoal. Vou experimentar aqui. Vamos ver como é que ficou esse nosso gaspacho. Eu acho que tá fantástico. Vamos ver. Gente, uma leveza. É um prato singelo com paladar muito suave. Uma coisa, uma dica para vocês aqui que eu esqueci de falar no meio do caminho aqui. Quando vocês terminarem de fazer, já cor, já fez tudo, tá pronto para servir. só antes de finalizar. Bota na geladeira uns 15, 20, 30 minutos no máximo para ele ficar frio. O ideal é que você realmente sirva ele frio. Porque ele, quanto mais frio, ele vai ficar mais suave ainda. Aí você tira e finaliza. Você pode servir com esse purêzinho aqui de tomate que eu fiz ou só um concacê. Um tomate seco aqui vai muito bem também. Enfim, gente, ficou maravilhoso. Uma entrada fina, suave demais para às vezes você depois vem com um prato de peixe ou então com um prato pesadão. Eu preferia um pratinho de peixe aqui posterior. Eu acho que cai muito bem. Enfim, espero que vocês tenham gostado muito aqui desse vídeo, dessa entrada maravilhosa que eu amo, que é o gaspátio. E, se está curtindo o canal, se inscreva aqui, aperte o sininho, ative o sininho, deixe o seu comentário, dê um like, fale o que você está gostando, o que você não está gostando, que receitas você quer ver aqui, se fez a nossa receita ou se não fez. E lembre-se sempre, o importante é sempre cozinhar com amor. Um beijão para vocês!